Música Prontinha, abastecida Minha princesinha ali Querida dos pais a todos os pais E o rolê de hoje É um rolê especial, um vídeo extra Vamos aí É um rolê Hoje é o destino Vira a câmera, pera aí Fica a 25 km de casa Fica assim pra não dar spoiler Não pode dar spoiler É o famoso Parque do Carmo, festa da cerejeira É cerejeira hoje? Oi? Cerejeira Bora, bora Vamos dar um rolê de bike hoje Que beleza daquele jeito Vamos curtindo a paisagem Destino do Parque do Carmo Dia dos pais Bora, bora Hoje está com cara de domingo mesmo Solzão, tudo livre Logo, logo nós chegamos lá Esse modelo É isso aí galera Estamos chegando aqui Parque do Carmo O parque considerado Acho que é o maior De São Paulo Acho que é o maior de São Paulo Não me pergunte quando ele nasceu Quando foi reformado Que eu não sei não Bom, sei que é bem conhecido Ainda mais na zona leste É aqui que tem o festival da cerejeira Chega por aqui É pela avenida de Canduba Você vai passar por ele Pelo Rodanel vai ter a saída A Pachaco Pêssego E é assim Vamos pegar a fila aqui No estacionamento aqui agora E a Valentina Não pode ficar na rua não Nossa casinha tem que ficar no estacionamento Chegamos aqui Parque do Carmo Entrada aqui do estacionamento A gente vai dar um rolezinho aqui agora No parque do Carmo Olha, geração de saúde Olha lá De boa? Então bora lá Curtir aí de bike Vamos ver se a coisinha aqui Essa pessoa ainda sabe andar Já tinha uma vez aí Quase atropelou um velho na ciclovia O velho que caiu Tá vendo? Olha o algodão doce Olha o tamanho da criança Olha o tamanho da criança Você vai vendo Não, não come isso Isso é de criança Meu, você acabou de tirar um pedaço Você acabou de tirar um pedaço daqui Só não quer mostrar A hora que apagar aí Editar? É Aí você vai tirar a parte que você come Só um pedaço Só porque você está insistindo, tá? Tá Ele quer comer tudo, ó Ó Foi tudo Foi só um pedacinho Só porque ela insistiu demais Olha o lugar bonito, hein? E até agora ninguém falou nada De cerejeira, né? A gente está pedalando aqui Numa mega velocidade Incrível Tá bom? Até as moleques de tico-tico Triciclo Andador Estavam passando a gente Eu acho que a idade está pesando Né? É, os bebezinhos com andador Aquelas pessoas idosas, né? O andador está passando Olha lá Está ocupado Está encher a barriga de vento De doce Olha lá, minha gatinha Olha o cara Andando em cima da minha mulher, ó Acho que eu não vi ele Dando bom dia para a minha mulher, né? Vai vendo Estou ficando mole mesmo, viu? A minha godinha Fazendo sucesso aqui no Parque do Carmo É Perguntando Dando bom dia Perguntando se ela está perdida Só porque ela parou Para tirar fotinho ali Aham E bora, bora Lá para frente Lá é o Cerejeira Já vai mais tarde lá Agora que ela não sabe Que aqui acabou a rua E ali, ó Está vendo? Vamos ver se vocês conseguem enxergar, ó Tem uma trilha subindo Já tem que subir aquela trilha Que eu quero ver se o pessoal do Aeromodelo está lá E lá em cima Geralmente tem um pessoal voando com o Aeromodelo, né? Embora que eu estou olhando para o céu Aqui não vi nenhum ainda Não vi nenhum ainda Né? Mas vamos lá Faz parte da caminhada Olha lá Lá vem ela soprando, ó Lá vem ela Com a língua de fora Subindo um barranquinho ali, ó Será que aqui é um pouquinho alto, né? Mas olha lá Já pediu para eu buscar a Valentina já Foi Acabou de pedir para eu buscar a Valentina Ele disse que não aguenta mais Vai vendo Olha nós aqui, ó Todo mundo olhando para cima O que será, hein? Será que tem a cerejeira aqui? Será? É Aí, ó Vamos dar uma curtida aqui, ó Olha aqui, ó Que coisa mais bonita, ó Só nessa época do ano Qual é o dia que acaba essa aqui, amor? Tem um dia específico aí que ela vai e acaba Acaba, elas caem tudo e só no outro ano Ano passado elas estavam aqui Mas devido ao Covid o parque estava fechado, né? Então, bora aproveitar hoje aqui, ó Bolezinha de bike Eu, minha gata Né? E feliz dia dos pais Para todos que tem pais E aqueles que não tem Que o Papai do Céu prepara um lugar para eles Tá bom? Nós de boa na boa Festa da cerejeira Isso aqui é a Chiazaleia Eu acho Mas tá aí Hoje tá vazio ainda Que motiva pandemia As pessoas se resguardam muito Tá lá a nossa bike A minha gatinha fazendo foto pro Instagram Fazendo ela Rio, sei lá o quê Né? Instagram não mexe não Quem mexe é ela E tá aí, ó O parque é lindo Show de bola É um dos maiores aí da América O maior de São Paulo Não vou falar América Latina Porque eu não tenho certeza do que eu tô falando Lugarzinho muito bom Muito grande Estacionamento grande Tá? Pra curtir aqui com a família Fazer churrasco Piquenique Andar de bike Um belo de um lugar aí, ó Ela vai tirar a foto aqui agora Fazer uma filmagem aqui Com essa aqui Que já caiu quase todas Olha lá Tá vendo? Essa é a minha princesa A minha fofinha É A cozinheira da Valentina Aqui, ó Tira aqui Sem... Não Vai Vai Não Não Abaixa o celular É pra tirar pra nós Olha aqui, ó Show, show, show Galera Quem é aqui da zona leste de São Paulo Ou não é É um belo de um parque Pra vocês virem com o motorhome, hein Só não vou falar pra vocês passarem a noite aqui, né Porque não tem estrutura pra... Pra ninguém passar a noite Mas é um belo de um lugar pra vocês conhecerem Virem pra São Paulo Já tem um estacionamento amplo, grande Não tem infraestrutura alguma aí pra motorhome Mas tem uns banheiros aí pra... Pra usos emergenciais, né Pra banho não tem E eu também tenho que me informar que se tem como coletar água, né Mas eu já achei aqui no Perca do Carmo Ouvi falar que tem uns pontos com Wi-Fi Isso é certeza E tem umas placas solar lá mais no centro Que tem uns carregadores de celular Pode ser útil aí, hein Pode ser bem agradável aqui o rolê Nós continuamos aqui no nosso rolê ainda, ó De bike, de boa na boa Bora, bora Tá boa aqui, ó Vamos comer comida japonesa? Ó Só que não, hein Quem vai comer essa pessoinha aqui, ó Eu vou comer Ela vai comer yakisoba Eu vou ali Que ali eu acho que tem pastel e caldo de cana É Eu prefiro pastel e caldo de cana Vou ver se tem algo 2 especial Olha que bacana aqui, hein Não sei o nome desse negócio, mas é bonitinho, hein É chique, hein Bom, já vinha anos aqui que tava super voltado A gente não conseguia nem andar Hoje pelo menos tá super de boa, hein De boa na boa As bikes dali, elas vieram mais pra enfeite hoje, viu A gente mais empurra do que anda Não é não? Vamos comer Bora comer Faz o seu pedido, olha lá Vai pedir um duplo ou um triplo Que eu sei, né Olha que cara de felicidade da menina Olha Essa aí não sabe comer comida japonesa, não Não tá comendo de pauzinho O hachi Aí, essa aí é, ó Já eu gosto de comida japonesa Mas não sabe comer de hachi Tá vendo, olha lá Garfinho Bem Nutella E eu tô aqui, ó Esse aqui é meu soba Pastel soba É, desse modelo Já nem me atrevo A pessoa ali me procurando Não pode ver uma lembrancinha Olha lá Já vai comprar a lembrancinha aqui do Parque do Karma Tá vendo? Não perde a chance E bora, bora De boa Na boa É, desse modelo aí, ó É nóis Temos aqui mais uma parte do Parque do Karma As plaquinhas solar ali, ó Um monte de placas solar Um lago Show de bola E olha que interessante, ó As placas solar Eu acho que é o desenho de uma libelo lá, né Mas o mais legal tá aqui, ó Não sei se funciona, né Mas tá aqui, ó Carregador USB, ó Celular Dois, quatro Seis, oito Carregador E ali pra prender as bikes Para aí Prende as bikes ali, ó E vem curtir aqui, ó O pessoal joga bola Faz piquenique Faz churrasco Olha lá Eu acho que eu vou lá fazer Cadê o churrasco ali? Tá vendo? Fumacinha de churrasco Acho que eu vou lá Filar um churrasquinho, hein E é de boa na boa A moça aqui, ó A dona dos stories do Instagram Fica três dias ali a parada Mas de boa Galera, esse aqui foi o rolê de hoje Aqui, Parque do Carmo Entendeu? Um dia dos pais Eu não gosto de filmar não Minha mãe não gosta muito de filmagem não Vamos lá fazer a visita pra mãezinha Mandar um beijo Mandar um abraço Tá aqui, ó Nosso transporte alternativo E a nossa Valentina É Mas cadê a dona dos Instagram A dona dos stories Cadê ela, hein Rapaz Foi buscar um sorvete ali E esqueceu Que tem que voltar pra cá Que tem que voltar pra cá Que tem que voltar pra cá Que tem que voltar pra cá